Mãe, mãe, que é morto de vós, na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Senhor. Senhor, não se eleva sobre o meu coração, nem se levantam altivos os meus olhos. Não adiciono a testes, nem coisas superiores a mim. Mãe, mãe, que é morto de vós, na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Senhor. Mãe, mãe, que é morto de vós, na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Senhor, na vossa paz, Senhor. Né vossa paz, Senhor, né vossa paz, Senhor.